A Química do Biel A Química é louca para arrumar Valendo além Ele sempre trouxe até normal Muito bem, muito bem E depois ele deu caixa postal Mas não vai ficar frio Eu fiquei balançado com Deus no ar Uau, você me prova que não Mas eu te mostro que não Você não percebeu Que eu te encontro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sento no ar Só que você não aceita Tem um jejum do dia Então vai Tô chegando aí Que eu sei, foi Mais aloquei Vai só descartir, vai se apaixonar Tô chegando aí Que eu sei, foi Mais aloquei Vai só descartir, vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Agora perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Vai só descartir, com menino Vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Agora perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mais só descartir, com menino Vai se apaixonar Oh, tô chegando aí Oh, fiquei assim Oh, coisa aloquei Mais só descartir, vai se apaixonar Tô chegando aí Oh, fiquei assim Oh, coisa aloquei Mais só descartir, vai se apaixonar Oh, coisa aloquei Mais só descartir, vai se apaixonar Eu vou te apaixonar Eu vou te apaixonar